Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre designer de sobrancelha e marcação com linha. Eu gravei um vídeo contando um pouco sobre o meu curso de design de sobrancelha e os materiais que eu utilizei. Então eu vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não conferiu. E vim mostrar hoje pra vocês o passo a passo de como eu faço a marcação com a linha. Também vou mostrar pra vocês a etapa de como eu faço designer de sobrancelha. Eu só esqueci de falar uma coisa que quando você vai começar a marcação, se você vê que a pessoa tá com a pele bem oleosa, que ela tem muita oleosidade, é legal fazer a limpeza da pele pra que na hora que você faz a marcação não saia. Porque como a pele tá muito oleosa, o lápis pode não pegar direito. Então na hora que você for tirar, a marcação sai rápido e você acaba perdendo tempo pra fazer de novo, tá? A única coisa que eu não falei no passo a passo, então anota aí. E outra coisa que eu não mostrei no vídeo foi que eu passei rena nas minhas sobrancelhas. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre rena, tintura, aplicação, a diferença entre elas, deixa aí nos comentários que eu gravo pra vocês. Se tiverem qualquer dúvida também em relação ao designer de sobrancelha, a marcação, pode deixar aí que eu te respondo. E se você já gosta desse estilo de vídeo, já clica em gostei. E se você ainda não faz parte da nossa família, não deixa de se inscrever aí embaixo não. E bora conferir o vídeo. Então pra fazer a marcação, o primeiro passo que eu faço nas minhas clientes, eu uso linha e uso lápis normográfico. Eu vou pegar um pedacinho e vou marcar com o lápis. Passei o lápis na linha, agora eu vou começar a marcação. Pra fazer a marcação, a gente sempre divide a sobrancelha em três partes, na horizontal e três partes na vertical. Então a gente sempre vai fazer a marcação do início, arqueamento final. Aí depois a gente vai fazer a altura, a extensura e o arqueamento, arqueamento. Pra saber se tá certinho, das mesmas medidas, então vamos lá. Primeiro passo, eu vou marcar o início das minhas sobrancelhas. Pra fazer o início, eu sempre vou pegar a lateral do meu nariz, esse ossinho, pra fazer a marcação onde ela deveria começar, tá? Marquei aqui em cima, vem agora e marca até embaixo. Pronto, tem a marcação do início. Agora eu vou fazer o arqueamento, que é um pouquinho mais difícil. Pra fazer o arqueamento, eu preciso pegar aqui de batente, olhar no ponto reto, fixo, porque a minha linha vai ter que cruzar a areia do olho dela, pra então encontrar o arqueamento. Então eu sempre vou vir mais ou menos no meio do nariz. Marquei o início do arqueamento, eu vou vir com o meu paquímetro e vou medir pra ver se tá do mesmo tamanho. Se não tiver, eu faço medido de novo, que não tem problema. Está da mesma medida, acho que tem aqui tudo bem. Agora eu faço o final. O final eu vou fazer a marcação da ponta do meu nariz até o finalzinho da minha sobrancelha, tá? Então eu venho, fiz. Esse é o mais fácil. E vou medir também do arqueamento ao final, pra ver se tá do mesmo tamanho os dois. Perfeito. Fiz as três linhas, agora bora fazer as outras três linhas. Então eu vou vir e vou medir, vou fazer do arqueamento ao arqueamento, pra ver se tá correto. Então eu venho aqui do início do arqueamento, aqui. Agora eu vou fazer a espessura que tem que ser a minha sobrancelha. Então eu vou vir aqui do pelinho dessa sobrancelha ao pelinho dessa, pra ver a espessura que ela vai ser. Agora eu vou fazer a altura, que ela vai vir aqui embaixo. Então eu vou medir dos pelinhos daqui aos pelinhos daqui. Feito isso, a gente já fez todas as marcações que precisavam. Então agora eu vou ligar todos os formatinhos. Então a gente pega sempre os pontinhos. Vou pegar da espessura, do arqueamento. Então eu venho aqui, não sei se vocês conseguem ver, e vou até o ponto do arqueamento. Faço a medidinha. Arqueamento, ó o pontinho final. Faço a marcação, certo? E agora do início, da altura, da altura ao arqueamento. Faço a medida e do arqueamento ao final. Pronto, temos a marcação inteirinha da sobrancelha. Se eu quiser eu posso vir com o lápis e passar de novo, pra dar uma reforçadinha na onde a gente fez o desenho. Mas, caso não precise, você só vai tirar agora os pelos que tiverem fora da marcação, tá? Então, o que tiver fora da marcação, pode tirar que não tem problema. Ficou com dúvida se tira um pelo ou não? Não tire, porque dá mais trabalho você tirar um pelo e ele crescer, do que você ficar em dúvida e... Achar que deve tirar e depois ter dor de cabeça. Então, eu sempre falo, se tá com dúvida, é melhor deixar aí, depois ver, depois no próximo desenho, você descobre se você tem que tirar o dão. Pra tirar a sobrancelha, eu sempre utilizo... A pinça de ponta chafadinha, pra tirar abaixo. E a pinça de ponta reta, pra tirar em cima, tá? E aí, a pinça de ponta fina, a gente tira um pelinho ou outro pequenininho que ficava, só pra dar uma limpada. Então, agora eu vou tirar minha sobrancelha. Agora eu já limpei minha sobrancelha, agora é hora de cortar. Então, eu sempre venho, pente todos os pelinhos pra cima, do início ao arqueamento, eu pentei tudo pra cima. Vem com a tesourinha e corto de fora pra dentro. Gente, cortar dá uma diferença, ó. E aqui, do arqueamento pro final, eu vou pentear pra dentro. Porque senão, eu acabo tirando o volume dela, se eu pentear tudo pra cima. E vem, eu vou tirando só as pontinhas. Pra tirar os pontinhos pretos do lápis dermográfico, você pode tirar com água ou você pode tirar com tônico. Como deixa bem vermelhinha a pele, eu gosto de passar o tônico, porque o tônico acaba acalmando essa região que a gente deixou vermelhinho, né? Então, vem ali. E aí, amores, gostaram? É uma técnica, assim, super simples, que na hora que você começa a fazer, você acha um pouquinho diferente, um pouco trabalhoso. E na verdade, não é. Você acaba gostando depois de fazer. Como eu comentei no vídeo do designer, que nos primeiros dias eu fiquei com medo, porque é uma coisa, assim, muito diferente, né? Então, hoje eu já faço mais rápido, com mais facilidade. Então, você vai ficando mais craque. Essas marcações que eu mostrei pra vocês, é legal você fazer. Você vai criar a sobrancelha de acordo com o rosto da sua cliente, né? Então, cada cliente tem um formato de rosto, você vai desenhar de acordo com o rosto dela. E isso é bem legal, você vai ter um diferencial, porque você não vai fazer a mesma sobrancelha em todo mundo. Você vai oferecer pra sua cliente a sobrancelha que vai dar certo no rosto dela. Então é isso, meus amores. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!